Nós queremos deixar de ser importador. O ano passado foram 25 bilhões de dólares que nós pagamos, sabe, para importar fertilizantes para o Brasil. Esse dinheiro poderia ter sido pago para empresários aqui dentro, que gera emprego aqui dentro, que gera salário aqui dentro e que gera qualidade de vida aqui dentro.